Rádio Revolução Web no Carnaval 2022, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, do carnaval atípico, o carnaval de abril. E quem vai ter a honra de abrir o Grupo Especial vai ser aqui do Imperatriz Leopoldinense, que depois de um susto em 2020, passando o acesso, e retorno do Grupo Especial com muita galhardia. E Tiago, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho da sua conversão de frente, e é claro, todo esse sentimento do retorno da Imperatriz para o Grupo Especial e também do retorno do próprio Carnaval como um todo. É uma grande emoção poder contribuir para o carnaval da Rosa e da Imperatriz, com essa força, com essa volta incrível. E muita emoção, muita pressão para honrar esse trabalho incrível, mas eu estou com muita força, vim com a humildade da minha primeira vez, mas com muita força, com sangue nos olhos. Isso, como você falou, como é a sua primeira vez, com sangue nos olhos, e tendo, como você falou, essa grande responsabilidade que é manter o nome Imperatriz Leopoldinense no mais alto padrão, no mais alto patamar, né? Com certeza, a gente sempre dá o nosso melhor, é um trabalho em conjunto, a serviço da Imperatriz e da Rosa Magalhães. Então, a gente está indo com tudo, vamos nessa. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que a sua conversa vai realizar aqui. Olha, esse é um trabalho onde eu usei o elemento do Arlindo mais emblemático, que é o espelho, e estou brincando com isso, com um elemento, com um elenco quase completo feminino, só tem um homem no elenco, então é um trabalho sobre mulheres. Isso, porque na verdade, esse é o Imperatriz, ele é um resgate, ele é um resgate das próprias histórias da Imperatriz, do Arlindo, da própria Rosa Magalhães. Com certeza, com certeza, é sobre isso, é sobre Arlindo, sobre Rosa, sobre todas essas mulheres, as mulheres de Arlindo. Ok, um forte abraço, bom trabalho, felicidade na estreia. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.